É importante ter seu próprio estilo, sua própria individualidade, suas próprias opiniões, suas próprias opiniões, e acreditar nisso. Tem que ter atitude no som, tem que ter atitude nas amizades, em tudo, cara. Isso tudo envolve o nosso dia-a-dia, não só musicamente, mas como pessoa. Você não consegue impor atitude, você conquista, é como um respeito também. O Vogue, definitivamente, joga mais escuro. A CIDADE NO BRASIL